Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo Neide Responde. E hoje eu vou te responder a pergunta mais recebida dessa semana. Neide, é fácil vender na internet? Vem comigo que eu vou te contar. Primeiro, quem te falou que vender na internet ou vender no presencial seria fácil, molezinha, era só começar a divulgar o seu link que você ia ficar rica ou rico? Algo mentiu para você. Desculpa aí gente, mas eu vou ter que ser sincera com vocês. Dinheiro não cai do céu, dinheiro não cai simplesmente em você divulgar um link. Então vender na internet não é tão fácil como muita gente fala. Mas também não é impossível. Eu hoje faço 90% das minhas vendas através das redes sociais. Acredito que até 95%. E eu vim te dar algumas dicas, eu fiz algumas anotações, devem ter umas 10 páginas aqui de dicas para você vender no espaço digital. Anota aí, brincadeira gente. Eu coloquei algumas dicas para você começar a vender no seu espaço digital. Não é impossível, mas dá trabalho. Então você precisa realmente estar disposta, estar disposto a vender mesmo no espaço digital. Gente, se fosse só para sair compartilhando o link, todas as consultoras fariam vendas no espaço digital, concorda? Porque divulgar o link é fácil. E não é isso, é muito mais gente. Tem muito mais coisas para você fazer para começar a vender no espaço digital. Eu fiz algumas anotações de algumas coisas que você tem que começar a fazer para ontem, tá? Primeiro de tudo, quando você vai divulgar uma promoção para o seu cliente, o seu cliente é um, o meu é o outro, o da amiga é outro, certo? Então você tem que procurar a promoção para o seu cliente, não para o meu cliente. E aí você tem que entrar no app, tem que procurar as melhores ofertas, tem que aplicar o cupom sim, para que você passe já a promoção para o seu cliente com o cupom aplicado. Muitas consultoras me perguntando, Neide, você já aplica o cupom? Claro gente, essa é a minha função, encontrar o melhor preço para o meu cliente. Mas cliente compra só preço? Não, cliente está ali para comprar um produto, uma solução para o problema dele. Cliente compra hidratante para quê? Para hidratar a pele. E quem vai indicar o melhor hidratante para a pele dele? Você, que é a consultora. Então leve a sua consultoria do presencial para o digital. Como? Faça no mínimo, no mínimo, 30 stories por dia, mostrando os produtos que você está vendendo, seja através de fotos, bumerangues, vídeo, da melhor maneira que você achar. Mas precisa não só mostrar o preço, como benefício do produto. Viu como não é tão fácil? Se fosse só tirar print de produto e colocar os preços, seria fácil. Se fosse só divulgar o link, também seria fácil. Mas é muito mais além, é muito além disso, gente. Tem muita coisa aí que dá para vocês fazerem para aumentar as vendas aí no digital, tá? Outra coisa, quando você faz publicações nos stories, a lista é grande, né? Quando você faz publicação nos stories, muitas vezes a gente esquece do feed. E o feed também é muito importante na hora da venda. Então fazer 30 stories é ótimo, mas não podemos esquecer do nosso feed. Então no feed precisa ter uma ótima publicação, seja do seu dia a dia, seja de um produto, seja uma mensagem motivacional, seja o que for. Mas precisa ser uma foto bacana e com uma descrição bacana. Nada de descrição com duas linhas, né, gente? Descrição com duas linhas, pelo amor de Deus. Não pode nem ter muita coisa para ler, porque o cliente não vai ler, mas também não pode ter apenas duas linhas. Faça ainda uma média de 8 a 10 linhas na descrição aí das suas fotos do feed. Dá trabalho, né? Mas eu não falei que seria fácil. Vamos lá. Próximo. Acompanhar as sacolas abandonadas. Vamos lá. Você começou a divulgar, fazer um trabalho lindo e maravilhoso nas suas redes sociais e os clientes começaram a entrar no seu link. Começaram a colocar produtos nas sacolas, mas não compraram. E agora? E agora que você vai entrar em contato com cada cliente dessas sacolas abandonadas. Sim, agora nós temos uma ferramenta muito especial no painel de negócios onde você consegue enviar automaticamente um WhatsApp para o seu cliente. Deixe uma mensagem pronta, libere um cupom para ele, se coloque à disposição para você ajudar o seu cliente. Meu Deus, que moto foi essa? Vamos lá. Para você colocar, você se colocar à disposição do seu cliente. Se ele clicou no seu link, colocou alguns produtos na sacola, ele tem interesse em fazer compras no espaço digital. Só que ele precisa de uma ajudinha sua, que você é a consultora dele. Então, viram? Em menos de 5 minutos, quanta coisa eu falei aqui para vocês? Isso daqui não é nem um quarto do que vocês precisam fazer para começar a vender no espaço digital. Então, se é isso que você quer, foca mais do que nunca em vender no espaço digital. Foca nas suas redes sociais, tá bom? Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.